Veja, esse é o palácio Lichnowsk. Ele pertencia aos reis da Polônia. Depois foi transformado em museu. E como pode ver, ainda hoje é um museu. Durante a guerra, o quartel-general alemão em Varsóvia localizou-se aqui. Como estava dizendo, fomos bem cuidadosos, acredito, na forma como eliminamos os suspeitos. Tivemos que agir com diplomacia, é claro. Eles eram generais, afinal, e estávamos em guerra. E a Polônia estava ocupada. Pronto, presteçam, senhor. Um deles era o general von Zeiglitz-Gebler, comandante do 7º Batalhão. Era um oficial da velha escola. Vivia como um rei no palácio com sua esposa e filha. Na noite do crime, ele não estava no quartel. Prossiga, major. Obrigado, senhor. Seu chefe de segurança, major-general Klaus Kallenberg, também não tinha álibi para aquela noite. De todos os generais, ele era o menos desagradável. Um homem interessante, sem esposa e sem filhos. General Kallenberg, uma mensagem. Uma mensagem do general Tan, senhor. Obrigado, Fraulein Neumeyer. Parece que nós falhamos em manter a boa ordem na cidade. Você já leu? Sim, Lee. E devido a nossa notória incompetência... Incompetência? Parece-me não entender que isso é um posto da guarnição. Que me deram apenas a escolha do exército, os restos. Essa foi a palavra que o general Tan usou. Incompetência. Sem mencionar subordinados que fogem da responsabilidade. E devido a nossa falha, o Führer ordenou que o general Tan resolva o problema de Varsóvia. Como? Meticulosamente. Em três fases. Usando os meios mais drásticos, eu suponho. Drásticos? Monstruosos. Meticulos. Meticulos.